É melhor começar a falar com os futebolsados. Está ligado. Está. Já está ligado. Permitam-me apenas que dê uma explicação, antes de começar a conferência de referência propriamente dita. Numa decisão da Sporting Futebol SAD, não foi permitida a entrada hoje à Sport TV, em resultado de uma peça que foi apresentada às duas da tarde de hoje. A Sporting SAD não admite faltas de respeito, mentiras e muito menos invenções. Foi comunicada essa decisão às responsáveis da Sport TV, poucos minutos após o noticiário das 14. Aceitamos posteriormente o pedido de desculpas da Sport TV, mas a decisão manteve-se e não está presente. Vamos iniciar a conferência de imprensa. Peço que se identifiquem. Nome e órgão de...